Boa noite mais uma vez, voltando nessa noite de sábado com o historiano com os juremeiros. Hoje vamos conversar um pouco com o juremeiro Alan Tavares. Vamos meter bala, conhecer um pouco da sua história, dentro da umbanda, que banda de jurema. Se o Alan Tavares estiver por aí, eu creio que já está. Boa noite, Preta Quilombola. Boa noite, meu velho. Boa noite, meu velho. Sua benção. Estou tentando te ver. O senhor está... O senhor está... Agora apareceu. Apareceu. Então está bom. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui conosco. Participando do historiano com os juremeiros. Prazer estar aqui com o senhor, seus afilhados por aí. Ouvir um pouco da sua trajetória dentro da jurema sagrada, dentro da quimbanda também. É muito importante também o senhor contar um pouco da quimbanda sua, que é de tradição muito antiga. Se não me engano, vinha do seu pai ou do seu avô. Não foi isso, meu velho? Sim, sim, Bruno. Estou tentando te ver aqui que você não apareceu pra mim ainda, viu? Não apareceu? Não, estou tentando te ver aqui. Não, mas está certo. Tem outro celular do afilhado meu aqui que está vendo dentro da quimbanda. Pronto, passa isso. O senhor abaixa o celular do seu afilhado e a gente conversa por esse daqui. Não, perfeito, perfeito. Já estou te visualizando aqui. Bom, Bruno, estou aqui à disposição. Agradeço a oportunidade. Agradeço a tua humanidade também. Porque o ano passado eu estava meio perdido, você sabe disso. É quase que eu deixei a jurema por causa de algumas circunstâncias. E foi você que me aconselhou aí, me deu força. E hoje a gente está fazendo parte da minha família no final da troca, né? Hoje também com o Padre e vamos que vamos. Mas estou aqui. Pode perguntar como estamos à disposição. Está de pé, está vivo e o Caldeirão pegando fogo, não é isso? Estou de pé, estou vivo, rapaz. Não enfartei ainda. Não dei crise de pressão alta. Estou bem. Estou bem. Vamos começar, não falando primeiramente da jurema, mas vamos começar falando da sua trajetória dentro da espiritualidade. Eu não sei se o primeiro já foi um banda ou que banda, mas como o senhor adentrou no caminho da espiritualidade até a segunda parte que chegou o jurema. Então conte um pouco da sua trajetória, que é daqui em banda, junto da sua família, seu pai. E essa casa que é de muita relevância e importância dentro de Goiás. É Goiás, não é isso? Isso, Goiás. Então vamos lá, meu pai. Conta aí para a gente ouvir um pouco. Bom, Bruno, a espiritualidade na nossa família em si, de forma geral, tanto para mim quanto para meus irmãos, para os meus sobrinhos, para as minhas sobrinhas. Inclusive, eu tenho um irmão que tem a casa dele aberta, eu tenho minha sobrinha que tem a casa dela aberta. Então, a espiritualidade para a gente começava desde o dia que ele nascia. Meu pai, ele foi fiscal na sociedade, a Associação de Umbanda e Guimbanda do Brasil, de 60 a quase 80, por ali, da década de 60 a quase da década de 80. A minha família toda espiritualista, dos meus ancestrais, avôs, tios, avós, e por aí vai. Então, a gente já nascia dentro da espiritualidade em si. E, no meu caso, foi logo após, a primeira, inclusive, a primeira lembrança de vida que eu tenho foi no velório, no velório da minha avó. Meu pai viajando, meu pai viajava. Eu comentei isso com a minha mãe, com o meu pai há pouco tempo, eles se lembraram disso. Meu pai não estava presente. De repente, eu vi entrando aquele senhor, bem posto, sabe? O chapéu no peito. E ele só fazia assim para mim, que sou amigo do seu pai e vou te acompanhar a partir de agora. Só lá para frente que eu fui descobrir que esse senhor era o senhor José dos Anjos. E veio me acompanhando, veio me orientando, veio todos os caminhos por onde eu andei e ele sempre esteve presente, tanto ele quanto dentro da Umbanda, meu pai Joaquim, que era o preto velho que trabalhava com meu pai também. E o senhor José dos Anjos veio, se tornou para minha mãe, para o vizinho não achar que eu era doido, porque eu não era uma criança de muitos amigos. Eu brincava sozinho com meu amigo, porque a minha mãe falava que era meu amigo imaginário, para os vizinhos não pensavam que eu era louco. Mas a minha família, meus pais já sabiam do que se tratava. E assim eu fui caminhando na espiritualidade, dentro da Umbanda, porque era a premissa da minha família, era Umbanda, e a Kimbanda propriamente dita. E foi assim que eu comecei, dentro da espiritualidade. Tive outras trajetórias também, também guiadas pelo seu Zé, para que me preparasse para esse momento de hoje, me preparasse para o ponto, para a organização, para a estrutura da nossa casa. Nossa casa é uma casa registrada, é uma casa que é legalizada, é uma instituição religiosa, não é uma ONG, não é um grupo, é uma instituição religiosa registrada, uma casa séria, graças a Deus. E foi a espiritualidade que me levou a conhecer e passar pelos caminhos que eu tinha que passar, aprender o que eu tinha que aprender. Eu só abri essa casa com 38 anos de idade, com um pouco de relutância. É uma casa jovem, hoje com mais de 200 médios, poderia ter mais, mas gente à toa não fica comigo. Hoje são 2.700 e poucas fichas de pessoas que passaram pela nossa corrente. Boa parte eu pedi para sair, outra parte eu encaminhei a outras casas, porque não conseguiam adequar e o bom filho, a gente não joga fora, eu encaminhei para bons sacerdotes também. E a outra parte, infelizmente, é porque não deu certo mesmo, é aquela turminha do oba-oba, do muito luxo, e a minha casa é simples. Minha casa é simples, eu aprendi a espiritualidade de forma simples. Na década de... Por volta de 84, por aí, a gente mudou para o Mato Grosso. Meu pai ainda tocava trabalhos no fundo de casa, numa taperinha de tábua, numa casinha de tábua. Então, a espiritualidade foi apresentada para a gente desde quando a gente nascia. Desde quando a gente nascia. Então, a ligação do senhor com a espiritualidade, Jurema, foi a partir de quantos anos depois do senhor com a Kimbanda e a Umbanda? Bom, a Jurema... Quanto tempo... Eu, a Jurema. Bom, a Jurema, propriamente dita, Bruno, é muito pouco tempo. Eu fui apresentado por um sacerdote que eu carrego no coração, que eu tenho muito carinho por ele. Que foi meu primeiro padrinho, o pai Léo Wagner. É uma pessoa de muita seriedade, um homem de coração imenso. Eu, particularmente, hoje eu falo, não sei até hoje por que eu não continuei ali, né? Mas a espiritualidade sabe o que tem pra gente melhor do que a gente. Então, eu conheci o padrinho Léo. Eu estava até olhando as fotos hoje, eu não dei mais a foto. É a primeira vez que nós nos encontramos. Logo depois que eu abri a casa em Guilhane, há seis anos atrás, porque eu já era criticado naquela época, porque eu contava uma linha de baianos dentro do meu terreiro, mas que iniciaram os senhores mestres. E os meus filhos não sabiam, porque tem uma característica na nossa casa. meus filhos não conheciam a Jirama e a maioria dos nossos filhos, os santos, não eram da religião. Eu tenho esse detalhe. Eu quase não tenho ninguém na minha casa que veio de olho para eles. A gente faz esse trabalho de ir lá buscar a pessoa, de apresentar a religião para a pessoa, de criar esse egrégulo assim. Então, eles não conheciam os senhores mestres, os senhores mestres chegavam, cantando, se apresentando. E aí, não teve jeito. Eu tive que procurar um caminho, que o Zé falou assim, vamos procurar o caminho, que eu tive um painel. E foi onde eu fui, ingressei na Jirama por volta de seis anos atrás. Está dando microfonia. O senhor está falando comigo através de algum tipo de microfone? Não, negativo. Eu acho que é o celular do menino que eu estou vendo aqui. Tem que baixar o volume do seu. Não, o meu está até baixo aqui. Não consigo dizer. Não vai. Melhorou agora? Melhorou. Ficou mais ativo agora. Mas deu para entender mais ou menos? Deu sim. Deu sim. Me diz uma coisa. Caso algum de lei O senhor consegue dividir a umbanda do senhor que banda com o senhor ou com a Jurema tudo na casa algum de lei? Bom, Bruno. Hoje eu consigo. Nós conseguimos. Tem algum celular mais próximo que está dando microfonia. Hoje nós conseguimos. Por quê? A semana que se toca o Jurema está dando microfonia de novo, né? Pouquinho. Eu acho que é porque quando eu falo aqui foi a produta aí também da microfonia. Provavelmente é isso aí mesmo. Isso. Melhorou agora? Não. Melhorou. Agora foi tudo de novo. Deve ser interferência mais um. Aqui não tem cabo de carro não. Deixa eu ver aqui. Aí. Estou tentando aqui melhorar. Eu acho que a situação é... eu vou telefone. Bom, de maneira de me dar certo. Vai. Bom, Bruno. Hoje eu consigo. Porque a semana que tem Jurema lá em casa não se toca umbanda. Entendeu? A semana que tem Jurema lá em casa nós não temos vida de umbanda. Nós não cantamos fechou dentro da Jurema igual eu já já apresentei. Não foi na minha casa não foi de passagem. Nós não misturamos os cultos. Né? E a quimbanda na minha casa é velada. É feita de portas fechadas igual era feita antigamente. Não é aquela gira aberta pra todo mundo pra quem quiser não. Tem uma lista de pessoas convidadas. Todos os altares são fechados. Nós estamos construindo. vamos começar agora a construção do templo de quimbanda do Estado de Reais. Né? Aqui lá do lado do Abundilei. Vai ficar do mesmo tamanho mesmas proporções. Né? Então é tudo muito bem dividido. Parla, por que teve algumas pessoas que estavam querendo se meter na quimbanda do senhor? Querendo botar o dedo onde não devia? Uai, Bruno. Assim, meu irmão, eu penso que pela ganância. só podia. Porque eu sou um camarada que todo mês eu conseguia fazer, eu fazia ali, eu realizava ali vários assentamentos, renovações, porque eu tenho muito filho assentado com o Exu e o Bomogira. Inclusive, dentro da quimbanda, na minha família, só trabalha dentro da quimbanda. Médio assentado. Quem não é assentado não trabalha. O médio tem que ser assentado, tem que ter feito outras obrigações, outros atos obrigacionais. Não é no primeiro ano. No primeiro ano de assentado, ele ainda vai acambonear, vai aprender, para depois começar a trabalhar. E isso cresceu o olho, porque a quimbanda hoje virou moda no TikTok. Então, o camarada está fazendo o vulto de Exu, que é um culto ao Candomblé. Eu até fui criticado esses dias para trás numa live sobre isso, fazendo as coisas aí, falando que a quimbanda não é quimbanda. Eu não vejo, infelizmente, eu não vejo quimbanda. A quimbanda é totalmente diferente. Assim como cada culto. O homo-locô não é porque eu faço corte de sacralização na minha umbanda, que eu sou homo-locô. Eu não sou homo-locô, eu sou um bandista, mas uma umbanda tradicional na qual realiza os atos litúrgicos de sacralização. E isso eu fui falar, e acabei, rapaz, levando uma tinta danada aqui, o trem virou, só dendei para esparramado de todo lado, pólvora e cabaça de cruza. Infelizmente, essa é a realidade. Eu acho que um pouco é porque via aquele movimento. Mas, Bruno, eu me preparei a vida inteira, cara. Do jeito que vier, aqui vai topar com o tempo de guerra. Eu sou filho de algum, né? Do jeito que vier, vai topar com o tempo de guerra. O senhor pegou algo que era do seu pai, da sua família, está conseguindo, até o dia de hoje, manter de pé, o senhor guardou, protegeu tudo que é seu, fechou as portas para essas pessoas, e mesmo assim, fazendo tudo certinho, defendendo o que é seu, o senhor se tornou uma pessoa ruim, uma pessoa perseguida? Exatamente. A única coisa que eu faço é defender uma tradição, né? É defender minha tradição, a única coisa que eu faço é defender o nome dos meus ancestrais. a cultura, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente foi orientado a fazer, mas mesmo assim, infelizmente, tem gente que quer botar farinha no padeiro do outro, né? Quer colocar um dedinho da atualidade no padeiro do outro que está dando certo. E é isso aí, meu irmão, comigo não cola. Infelizmente, não cola. Você lembra, a gente conversou sobre esse assunto há um tempo atrás, é horrível. Tem alguém falando que está ruim para ouvir. É alguma coisa aí no telefone do senhor. Rapaz, é só ficar mais próximo que fica melhor. Melhorou? Melhorou. Agora está ótimo. Se o senhor ficar nessa posição assim, fica bom. Beleza. Então, para você ter uma ideia, Bruno. Ainda está chiando o negócio aqui, mas vamos lá. Hoje nós temos a casa Gopim de Leite, aberta. Temos a casa de Maripotaba, aberta. Temos a casa de Júlia Galega, em Jussara, aberta. E essa de Jussara é a que eu acho mais interessante. Porque tem muita gente que entende a nossa quimbanda. Mas eu abri justamente na terra onde eu nasci. Onde todos conhecem a minha história, todos conhecem. Todo mundo na cidade me conhece. Entendeu? Eu fiz questão de abrir essa casa de Jussara onde pessoas que me viram nascer, pessoas que me carregaram no colo quando eu era criança, frequentam a minha casa hoje, são membros da casa hoje, porque conhecem a minha história e a história da minha família. Entendeu? Isso aí já foi uma forma de mostrar para o mundo que a tradição familiar tem que ser respeitada. Eu respeito a minha. Agora, infelizmente, tem gente que não respeita nem a própria tradição quando mais é dos outros. eu vi esses dias uma pessoa dizendo que seria bom que o senhor morresse se tivesse dado um infarto no senhor. Sabemos que a pessoa não citou nomes, mas a gente sabe para quem estava falando. Mas justamente essa pessoa o senhor falava muito bem dessa pessoa para mim. mas o senhor é do tipo também que se sair algum afilhado da sua casa o senhor vai maltratar, vai xingar, vai merecer a morte também, meu pai? Negativo, negativo. Eu acho que cada um oferece aquilo que tem. Agora melhorou, né? Melhorou. Ótimo. Melhorou em boa hora. Primeiro lugar, Bruno, se a pessoa saiu da minha casa é porque ela não estava bem ali. se eu saio da mão do sacerdote é porque eu não estava me sentindo bem, é porque tinha alguma coisa que não estava legal. Então, segue o caminho. Igual eu citei, hoje eu tenho ex-filhos de santos parramados em quase toda casa de axé de Goiânia e região. Inclusive, outros que abriram casa estão muito bem. Estão muito bem, não quiseram abrir dentro das normas do algum de lei, estar junto com a família, com todos os nossos terrenos, nós formamos ali uma família, mas estão muito bem. Mas, infelizmente, tem aqueles que saem com revolta, inventam treme. Você tem uma ideia, Bruno? Você sabe dessa história que eu acho que ela chegou para você? Falaram até que eu fugi da minha cidade porque eu estava devendo a agiota. Meu querido, pelo amor de Deus. Pois, pelo amor de Deus, irmão. eu estou no Centro Espiritualista Segundo de Lei Goiânia de toda semana e no Jusara, que é a minha cidade, toda semana. Sou respeitado e bem visto pelos meus mais velhos e por pessoas velhas da cidade também. Então, a partir do momento que saiu, meu irmão, que Deus abençoe o seu caminho, siga em paz. Siga em paz. Mas até agora eu não empatei não, homem. Eu sou meio duro na queda. Eu acho que vai demorar mais um pouco. Só que tem um detalhe. Do lado de papai, todo mundo era cardíaco. Muita gente com problema cardíaco. Do lado de mamãe, muita gente com pressão alta. Então, é uma praga meio sem fundamento porque é algo que provavelmente pode acontecer comigo a qualquer momento. A fama do petiço não vai correr não, homem. O senhor passou a saquibanda, a umbanda, já falou um pouco dela. Mas o que a Jurema é hoje para o senhor, para os seus afilhados? O que mudou ao chegar da Jurema sagrada na sua vida, meu velho? Bom, Bruno, para falar da Jurema, eu vou falar do comigo. Teve uma vez, eu era um menino de uns 17, 18 anos, 17, 18 anos, o Zé virou para mim e falou assim, agora é hora de correr o mundo. E eu peguei uma mochilinha, joguei nas costas e fui correr o mundo. E eu conheci uma senhora revadeira, que todo mundo falava que ela era catimbozeira numa fazenda com a qual eu trabalhei, eu trabalhava com o filho dela. E lá ela me apresentou algo que ela falava só catimboa, eu não sabia da existência da Jurema. E foi a primeira vez que seu Zé dos Anjos se manifestou na minha matéria, sem ser pelas conversas, pelos conselhos, pelo outro tipo de mediunidade. Ele se manifestou através da mediunidade de incorporação na minha matéria. E eu me encantei por tudo aquilo ali, aquela simplicidade, o chão batido, parecendo os terrenos que eu já conhecia no passado. Me encantei por tudo aquilo ali. e guardei aquilo no meu coração. Quando eu saí de lá, eu passei ainda por vários outros segmentos, me preparei mesmo para formar a estrutura do Dogon de Lei hoje. Fui procurar conhecimento, para você ter uma ideia que até teologia eu fiz para poder rebater intolerante religioso. mas aquilo sempre, aquela sensação daquele catimbó ali no meu coração. Quando eu comecei a casa em Goiânia, eu fiquei sabendo a respeito da ligação que Jurema, catimbó era a mesma coisa. Eu fui atrás. Foi quando eu conheci meu padrinho Léo Wagner. Eu te falei, um homem maravilhoso, me orientou, me abraçou, me apresentou um culto sistematizado, com uma ritualística, organizado. Eu me encantei pela Jurema. Isso há seis anos atrás. Na Jurema é uma coisa que eu não, como se diz, eu mexo naquilo que eu tenho mais propriedade que a minha umbanda e a minha quimbanda. A Jurema, eu sou uma criança que está aprendendo, balbuciando as primeiras palavras e ainda tropeçando nos primeiros passos. Eu sou muito realista nisso aí. Muito realista nisso daí. E eu me encantei pela Jurema Sagrada desde então. ela entrou pelas portas da nossa casa, ela foi convidada a entrar pelas portas da nossa casa e os meus filhos hoje estão encantados com a Jurema, estão mais encantados ainda porque boa parte dos meus filhos já seguiam o padrinho nas redes sociais, já assistem suas lives, seguem o seu canal aí. Então, todo mundo está muito encantado, mais encantado agora. ao ver de volta na casa a simplicidade, o carinho, aquela simplicidade que o padrinho trata com todos, o vídeo que ele mandou mesmo, a gente conversa quase todos os dias, está perto aí da nossa renovação, vai ser dia 3 de junho, o padrinho vai estar aqui em Goiânia. Então, o meu povo se apaixonou pelas Juremas junto comigo, se apaixonou. Mas quando eu falo amar é uma coisa e se encantar, se encantar pelas belezas da matéria, é outra coisa. Porque onde a matéria está falando mais do que o Espírito, para mim, não convém. Não convém. E por isso a gente está bem batendo cabeça, vem correndo atrás, procurando aquilo que no meu coração a gente sente que agora encontrou. E vamos lá, vamos pelejar. Um dia me falaram uma coisa, Bruno, e aquilo que me falaram ficou guardado no meu coração. O senhor, olhe, o senhor tome cuidado porque o senhor está tomando um copo de veneno. E é triste ver as pessoas tomando o mesmo, aquele copo de veneno que me avisou hoje. Mas, continuo guardando os meus respeitos, sou grato a cada sacerdote, a cada irmão de Jurema, meu irmão Danilo, que eu considero como um irmão mesmo. Nós temos uma folia de Santo Reis aqui também, uma folia baiana, nós começamos em Trindade agora. Meu irmão Danilo da casa Tupi Guerreiro e mestre Manoel Paturi, que é da família de pai Lucas, Juremeiro Lucas, juntamente com o pai Léo, da casa do pai Léo. E meu irmão falou, foi o outro que me aconselhou, rapaz, não saia não, não saia não, não saia não. Mas quase que, se não fosse aquela conversa nossa, Bruno, eu acho que hoje a minha casa já não iria tocar Jurema. E eu ia ficar, eu tenho que ser meu coração porque é uma paixão da minha adolescência. Sou um bandista e queimbandeiro por nascimento. Mas eu sou Juremeiro por amor. Sou Juremeiro porque eu amo Juremeiro. Eu fiquei feliz demais quando o senhor falou, disse, não, eu posso ligar pro senhor, disse, não, o senhor manda mensagem aí que eu não gosto muito de falar do telefone. Aí eu acabei que liguei pro senhor, não foi? Mas está acontecendo alguma coisa, deixa eu ligar pra ele aqui pra ver o que está acontecendo. E foi até interessante se eu falar o nome de Lucas, Juremeiro Lucas e o Juremeiro Paulo de Alcântara que é o nosso padrinho. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Goiás tem dono? Brasília tem dono? Porque disseram assim, quem é, Lucas, que vai entrar aqui em Goiás? Quem é Paulo de Alcântara pra entrar aqui em Goiás? Eu só queria saber se o Goiás tem dono. Se a gente precisa pedir permissão pra entrar por aí. porque eu fiquei sem entender. Entendeu, meu velho? Como se diz, quem fala no vento esquece que a conversa pode chegar longe, né? Quem fala no vento a conversa chega longe. Que bom que vocês estão cientes disso aí também. Primeira coisa, sou neto de baiano, filho de um pai que nasceu em São Paulo e tenho uma coisa pra dizer. Nasci em Goiás, sou Jussarense. apaixonado pelo meu estado e é um estado acolhedor, sim. A Jurema tem que crescer. O mestre Renan tem feito um bom trabalho em Brasília e em torno. O pai Lucas chegou aqui, eu nem o conheço, mas chegou aqui. Eu tenho visto o crescimento através da família da Cezala Velha, do Padre Léo Wagner e das outras casas, como eu citei do Jurema Danilo, Macaib e muitos outros. E eu quero ver, meu irmão, é a Jurema crescer independente de quem está trazendo a ciência. Independente. Coméia de abelha, Bruno, não existe com uma abelha só, não. e a Coméia aqui em Goiás não tem abelha rainha. Tá certo? A rainha, pra mim, na minha concepção, que estou começando agora, entendeu? Eu posso dizer isso, que eu estou começando agora, a Jurema é de Deus, depois de Deus e dos senhores mestres. E depois disso, meu irmão, é pro povo aprender, pro povo crescer. Então, que venha, meu irmão. Quem vier de bom coração sempre vai ser bem-vindo. Não exige esse negócio de Goiás ter dono, não. E tem gente que, não vou falar, eu ia falar mal amado, mas não vou falar mal amado, não, porque se eu falar que é mal amado, vai dar ruim, né? Se bem que eu acabei de falar três vezes, mas é isso aí. a Thalita aqui falou, a Thalita aqui falou algo aqui, que é muito interessante frisar. Aqui em Jussara, ninguém conhecia Jurema, o pai Alain apresentou, estão todos apaixonados aqui. Então, pra você ver, né? E a realidade, a Jurema é apaixonante, igual que eu falei, eu sou juremeiro por amor, meu irmão. Por amor. Pra você ver que, pra entrar na Jurema, pra entrar nessa Jurema sistematizada, eu tenho minha mão de corte, Bruno, pra isso, desde quando eu compreendei minha maioridade. Desde quando eu compreendei minha maioridade. E eu fiquei um ano, eu prometi ficar um ano sem cortar, pra cá, pra se adaptar, com medo de dar interferência na energia, pra ir no meu trabalho dentro de casa. Tem um ano sem cortar, logo depois que eu fui cortar pro meu chubo, pro meu bumbudinho novamente, eu voltei a fazer os vídeos que eu fazia. E esse sinal de respeito, porque, igual eu te falei, começando, eu não sabia nada, né? Não tinha toda a orientação que eu precisava, visto assim, só de medo de magoar um gato à Jurema que tava chegando na minha casa. Eu acho que a gente tem que respeitar a Jurema e não querer ser dono dela. Porque eu penso assim, a galera acha que quantidade é tudo. Então você faz numa casa, você tem diversas cabeças ali, né? pessoas que não entendem nem tanto de Jurema, mas ficam perdidas, né? E você vê uma casa ali, pequena, com poucos afilhados, mas afilhados ali que sabem o que é Jurema, que tá querendo aprender Jurema, que não se vende, que não se troca, que não dá ouvidos à malícia a certos juremeiros que se acham grandões, né, meu pai? É. O que se acham grandões? O que se acham o dono da Jurema? O dono da Jurema é Deus, né? O dono da Jurema sagrada é Deus. Os reis da Jurema é Salomão, Malunguinho, Canidé e por aí vai. Exatamente. Entendeu, meu velho? A Jurema, se o Lucas, se o Paulo for entrar no Goiás, em Brasília, qual é o problema do de Wagner, do próprio Alain, que é o senhor, ir lá pro Rio de Janeiro, ir lá pra São Paulo fazer a Jurema em alguém, qual o problema? Não tem problema algum, né? Você tira lá, você tira por São Paulo, eu já falei isso, já, muito tempo lá atrás, olha, muito tempo lá atrás, eu falei assim, olha, Brasília e São Paulo tá dando exemplo, há muita casa de Jurema aqui no Nordeste, viu? E tão fazendo uma papagaiada aqui no Nordeste e lá em São Paulo a galera, os juremeiros estão dando aula, né? E Brasília e qualquer outro estado do mesmo jeito, então ninguém é dono de ninguém, ninguém é dono do estado de ninguém, vamos procurar o respeito, vamos procurar um padrinho que sabe Jurema, que conhece, mas não quer tratar o afilhado como foi esse dono, né? Então quer dizer que eu lhe amo, lhe respeito, Alain, mas quando o senhor sai da minha casa, eu quero que o senhor tenha um infarte, que isso? Que tipo de Juremeiro, que tipo de Jurema rebeldia é essa? Então fico sem entender. E você... O senhor há um ano atrás, desculpa lhe contar, o senhor há um ano atrás é testemunha do quanto a minha admiração sempre foi grande para a mão que me tratou. Entendeu? Eu sou muito grato porque os caminhos que eu segui na Jurema até aqui me trouxeram até aqui. E hoje eu estou iniciando essa jornada com o padrinho Paulo e uma coisa que eu acho linda, ele, meu filho, eu quero agregar. Não precisamos tirar nada porque a tua Jurema lhe serviu até aqui. Nós vamos agregar. Nós vamos agregar conhecimento, nós vamos dar continuidade. E eu acho que a Jurema é isso, assim como a árvore que cresce a cada dia aguentando os ventos, aguentando tempestades, aguentando o que for, mas ela vai crescendo e cada dia nasce um broto novo, cada dia nasce uma folha nova. E a Jurema é isso. É continuidade, é crescimento. Nós temos que primar pelo crescimento da Jurema em si, independente de quem vai trazer a ciência. desde que não seja uma ciência imbuída de matéria, imbuída pela matéria, tocada pela matéria, porque eu acho que a gente tem visto muito por aí, não estou falando aqui do meu estado somente, mas pelo que a gente vê também nas internets, por aí da vida, é muita matéria e pouca ciência. Entendeu? É muita matéria trabalhando ao invés do espírito estar fazendo. Eu não sei, eu não aprendi a espiritualidade assim, naquilo que eu domino, que é o manda que manda, eu não aprendi assim. Na Jurema, que eu acredito, que eu vi na simplicidade de uma senhora que só falava catimbó, que mal sabia ler e escrever, escrevia só o nome, entendeu? Eu aprendi uma coisa simples e uma coisa que te dá sustentação. Perfeito. A família do senhor não tinha tombo de Jurema. Era mesa de consagração, não é isso? Isso. Está preparado para o tombo de Jurema com o Paulo de Alcântara? Rapaz, o que o padrinho já que eu preciso fazer, estou aqui à disposição. Estou aqui à disposição. E o padrinho tem tombo. E vamos que vamos. E vamos que vamos. que a gente vai cantar, não deu um tombo no pé da Jurema preta. Vai cantar, vai cantar esse livro com propriedade, né? Eu sempre falo uma coisa, olha, o discípulo sempre tem que estar preparado. Não tem esse negócio de chegar, ah, eu não estou preparado, ah, eu não posso agora. não, tem que estar preparado, né? Exatamente. Tombo da Jurema tem que estar preparado, Jurema é isso. A Jurema, a espiritualidade, ele escolhe lá atrás, quando você já faz a parte de alguns ritos, né? batismo, consagração, tombo, tem que estar preparado, né? Meu velho, eu estou reduzindo na vida do senhor. Me fale um pouco desse homem, desse mestre da Jurema, José dos Anjos. Bom, Bruno, o seu José dos Anjos na minha vida foi um pai, um pai que, inclusive, recentemente, eu perdi meu pai carnal, tem um mês, agora dia 20, meu baluato, minha sustentação, era ele, mas o José dos Anjos sempre tem um pai presente, um amigo, um conselheiro, mesmo antes da desenvolver a mediunidade, a transformação propriamente do tipo. Igual eu te contei a história lá atrás, minha mãe, quando eu vivi na faca, eu era doido, falava que era o meu amigo imaginário, né? Então, algo que acompanhou minha família, o mestre que acompanhou, os meus maus velhos, eu falo distante. Então, para mim, seu José dos Anjos, cara, eu não tenho nem palavra para descrever. São três entidades que eu não tenho palavra para descrever. São José dos Anjos, Pai Jaquim, e o Exu Caveira, eu não tenho palavra para descrever. Esses três me trouxeram até aqui e eu aceitei desde que ele eles ditaram os meus caminhos e não arrependo hora nenhuma das escolhas que ele me sugeriu. E seu José dos Anjos foi sempre aquele mais presente, aquele que sempre brincou e trouxe todo mundo e sempre recebe todo mundo na casa com um abraço, mesmo rindo, igual já aconteceu, quando ele vir e falar para a pessoa eu sei que o senhor vai me trair, mas eu vou lhe dar um abraço porque cada um dá o que merece, cada um dá o que tem, né? e ele sempre teve isso com ele e então o José dos Anjos para mim, além de amigo, pai, companheiro, ele é o meu exemplo e eu quero seguir esse exemplo. Não guardo medo de ninguém, não guardo raiva de ninguém e não tremo nas bases para ser um menino porque isso eu aprendi perfeito. Eu também estou de paz do Atleta. Então, você sabe botar aqui aquele velhinho amoroso. O velho me acorda de madrugada. É desse jeito. É desse jeito. Eu acordo de madrugada é gritando de vez em quando, você não sabe o que é isso não, só é macumbeiro meu para saber, viu? Você já teve alguma decepção com afilhados? Bruno, sim, tive muito, tive muito. Já tive casos de pessoas onde eu tenho que sair da minha casa duas, três horas da manhã para dar socorro. Pessoas que eu ajudei com a fome, com a fome carnal, com a fome espiritual. Pessoas que foram curadas, pessoas que foram, tiveram suas vidas salvas, na verdade, e mesmo assim me decepcionaram. mas eu não gosto de rancor não, acho que o caminho de cada um deve ser seguido conforme a pessoa caminhar, né? Tem gente que corre, tem gente que anda, eu prefiro caminhar, prefiro andar e apreciar cada passo. Então, que Deus abençoe, tanto os que ficaram quanto os que foram. Eu sou desse tipo, não importa. O senhor só trabalha com a espiritualidade ou tem emprego circular? Bruno, eu fui agente de saúde, cortador de cana, moia fria, trabalhei em tarefa de roça, na frente, machado, em motocé, rápido quanto a hora é que é minha vida. Em Goiânia, eu fui garipo ao redor de rua e fui registrado em carteira de trabalho. Fui garipo ao redor de rua, terminei como vigilante, agente de segurança privado e hoje, a espiritualidade, graças ao crescimento da casa e o tempo que eu tenho que ter pra dedicar a ela, hoje eu cuido só da espiritualidade. Ficou com 44 anos, partindo dos 45 e quando eu abri a casa eu ainda trabalhava muitas das vezes, eu chegava de pensão, só tirava a farda, tomava o meu bão de erva, caia pra dentro da roupa, caia pra dentro do chão e trabalho e muitas vezes terminava a tarde, no outro dia eu tinha plantão novamente e assim foi até que a própria espiritualidade que o filho chega e agora chega num ponto que tá prejudicando a sua saúde, prejudicando o seu tempo e o trabalho não tá tendo qualidade, você vai ter que escolher. Ou confia que a gente vai cuidar de você ou se continua no seu trabalho fora. E eu mais uma vez decidi confiar, então hoje eu cuido do meu terreiro, dos meus filhos, dos outros terreiros que estão abertos e é assim que vai. Toda semana é 218 quilômetros pra ir, 218 pra voltar pra cuidar do terreno do Saara também hoje, juntamente com a minha esposa que tá cumprindo essa missão aqui lindamente. Pai Alana, o senhor concorda que jurema virou modinha também? Todo mundo quer ser juremeiro, não quer aprender a ciência, não quer aprender os fundamentos, só quer ser juremeiro pra dizer que é catimbozeiro, porque lá atrás, um tempo atrás, e eu estou nesse tempo, eu tenho 40 anos de idade, eu ainda peguei um tempo que a gente passava em certas localidades e falava assim, ali mora uma catimbozeira e nem todo mundo gostava. O senhor acha que ser catimbozeiro, ser juremeiro hoje, virou modinha? Ah, Bruno, eu penso assim, tem gente hoje em dia que quer vestir a messa parecendo um bolo de aniversário pra postar um tic-tac, né, meu irmão? Realmente, infelizmente, isso está acontecendo na religião. E não é só na jurema, não, meu irmão. Não é só na jurema, não. Na quimbanda também, que é, igual eu falei, que é um culto com o qual eu tenho propriedade, na humana também. hoje em dia o povo quer fazer que serve de modinha, quer ganhar likes, quer disputar qualquer roupa mais bonita, o Messi mais bem trajado, o Messi que dança melhor, o Cabo que dança melhor. Na verdade, meu filho. Comece na jurema. O que eu acho é correto? A gente não pode julgar o juremeiro que cobre seus valores. Mas eu não vou... Eu tenho que ser cético nessa pergunta que eu vou fazer pro senhor. Mas tornou-se um comércio a jurema sagrada, pai? Bruno, eu não vou generalizar. Eu não vou generalizar, não. Mas muita gente leva pro lado do comércio. Muita gente leva pro lado do comércio. Você tem uma ideia que aqui em Goiás tem uma tal de uma federação que entrega em sete dias o certificado de mérito juremeiro. Olha o absurdo aí. Pois é. Entendeu? O camarada não fez um nada mas sai lá com o diploma de mérito juremeiro. mas assim mesmo, né? A facilidade a facilidade tornou-se tudo mais fácil o dinheiro tornou isso tudo mais fácil e repito infelizmente como chegou a escolha de o senhor migrar o espaço jurema mestra e escolher Paulo de Alcântara como o seu padrinho de jurema? Bom, como chegou essa escolha bom vamos lá eu já acompanho o trabalho do padrinho pelas redes sociais dele há acho que uns quatro anos e sempre vejo aquela simplicidade sempre vejo aquele aquela pessoa que quer ensinar aquele homem que quer passar conhecimento aquele homem comprometido com a jurema sempre vi isso no padrinho através das redes sociais assim como acompanhei o seu trabalho eu já vi você levando muita paulada Bruno falando de coisa da matéria humana já vi você levando muita paulada aí rapaz e é de gente assim que a gente precisa olha porque a ambição cara é demais o senhor me perdoe falar mas a ambição da grande maioria que acha que vai pegar de um salcedor vai pegar ali um direito e acha que vai lucrar em cima daquilo ali eu sou um camarada que eu posso falar isso com propriedade Bruno porque até o chão do meu terreno não me pertence é tudo no CNPJ do terreno quando eu morrer não vai dar briga porque se eu ninguém vai ficar pros meus filhos mais velhos minha esposa meu filho toma conta eu não tenho nada pra mim nessa vida nada absolutamente nada entendeu eu dediquei a minha vida pra espiritualidade então é dele até o dia que eu devo conspirar com a nossa terra mas eu não vou culpar quem não pensa assim cada um como eu disse várias vezes nessa live dá o que tem isso é o que eu tenho né então quando eu escolhi eu fui observar e eu fui vendo não só eu citei você mas tem Paulo encarrapeito também que conversou comigo há um tempo atrás né queria vir fazer um evento aqui e aí o trem foi aquela coisa de dominação de espaço eu falei olha eu tenho que obedecer eu fiquei até sem graça com ele eu tenho que obedecer pra mim eu recebo de portas abertas isso tudo foi se aglomerando isso tudo foi se aglomerando e eu vi o padrinho correndo pra lá em consagração pra cá e todo dali vivendo pra espiritualidade eu falei rapaz quer saber a palavra convence mas o exemplo arrasta e esse camarada eu tenho acompanhado ele há muito tempo e ele tem dado um bom exemplo como sacerdote como juremeiro aí foi onde eu fui atrás aí foi onde eu fui atrás porque não foi a palavra que me convenceu foi o exemplo que ele dá como é ser um juremeiro um pai de santo vamos dizer assim porque você também faz parte da Umbanda e que banda um pai de santo como é que é ser um juremeiro que já tem sua casa aberta que não é nordestino mas já tem uma grande visibilidade no Goiás que não é nordestino essa responsabilidade é grande como o senhor vê isso como é que o senhor carrega isso nos seus braços bom Bruno é aquela questão a única coisa que eu vejo nessa história é porque sim eu vou ter que lutar mais que a maioria porque a gente também é muito criticado justamente por não ser nordestino a gente é muito criticado a gente é muito visado mas ninguém vê a dedicação ninguém vê o que a gente está disposto a fazer pela religião e o que eu vejo é um desafio muito grande mas tem que depender de mim meu irmão a jurema no estado vai crescer independente de quem vem atrás desse ano a jurema vai crescer sim eu já tenho a minha escolha que é a jurema mestre está a jurema mestre eu já tenho essa minha escolha outros juremistas já fizeram também como diz como diz o um bandista que habita em mim meu grito de liberdade é o grito de autoria deixa eu tentar pôr um pôr aqui vamos ver vai assim mesmo a gente está dando certo entendeu Bruno então é isso tem uma coisa quem é o Alan o Alan Tavares a sua vida secular fale um pouco dele de Alan para Alan é vamos lá o Alan Tavares cara eu sou um camarada simples Bruno vamos dizer a gente vai ter oportunidade de te conhecer pessoalmente ainda eu sou aquele camarada simples que gosta de uma boca selada gosta de pescar entendeu um camarada sem luxo eu não preciso de luxo para me viver entendeu eu não preciso de luxo para me viver então esse sou eu a pessoa mais típica que vai conhecer uma das pessoas mais típicas que vai conhecer porque eu sou assim eu não tenho muita pressura eu não tenho muito em mim não tenho muita escolha para nada como diz eu não eu tenho sempre esse meu jeitão que você está vendo aqui sou um camarada sangue quente me sei é fácil nessa hora meu lado o lado baiano da família fala alto sou um camarada sangue quente não fomos nada amanhecido é sobre algum né meu irmão não fomos nada amanhecido mas eu sou um camarada muito prudente também eu procuro não magoar as pessoas mas infelizmente tem gente que é igual o obo em pé né a gente não pode aprescate pura e quem é o júri emeiro Alain da casa algum de lei bom o júri emeiro Alain da casa algum de lei no meu ponto de vista é um camarada que está procurando aprender cada vez mais para oferecer o melhor para os seus filhos que a minha preocupação são os meus filhos de santo que não é por nada não mas para mim é o terreiro mais lindo que eu já vi na minha vida que são filhos maravilhosos eu tenho muitos bons filhos muitos bons filhos eu tenho uma um pessoal dedicado em espiritualidade filhos desportados não só no Ogundilê Estético mas na Cabana Júlia Galega em Júlia também na Tenda Pena Branca de Mário Potapa também pessoas humildes pessoas simples porque a gente atrai aquilo que a gente é a gente atrai aquilo que a gente é o trabalho do pessoal quinto às vezes até sangue quente também igual a gente eu tenho que ser dedicado para a espiritualidade o Pedrão está falando aqui o maior de Goiás a Mário está dizendo nossa casa treme no chão o Pedrão falou o orgulho desse chão incrível cheio de axé a nossa casa é a mais linda é mesmo e acabou o orgulho do nosso sacerdote eu acho muito bonito isso eu tenho certeza que o senhor não mandou eles falarem isso eles falam isso porque é a verdade eles me falam isso todo dia acredito eles me falam isso todo dia a ver se eu estou fazendo uma live lá eu entro entendeu estamos ansiosos em ciência diferente em cada inovação nada repetitivo o negócio que nosso juremeiro vai fazer é rezar a língua nossa que ele rezou a minha sabe é um dos fundamentos acho que eu não poderia falar isso agora não mas já falei já era ele vai rezar a nossa língua na hora que está fazendo a jurema aí quando ele rezava o senhor aí ele vai falar cuidado quando está esbravejando para o povo que esbravejar você ele vai falar dessa forma eu me ensino até o povo aqui cuidado que você tem a língua rezada é isso aí isso é bom isso é bom olha Bruno eu vou falar um negócio para vocês não sei é antiga que se fazia lá atrás e nós fazemos isso é bom olha Bruno eu vou falar uma coisa aqui eu vou se o senhor me permitir eu gostaria de me abrir aqui no meu no meu botão fica à vontade meu velho eu tive todos os motivos do mundo para amaldiçoar para xingar para partir para via de fato com muita gente esse ano começou um ano muito doloroso para a gente com a doença do meu pai e nem isso foi respeitado é gente que foi incomodar meus irmãos falar besteira a meu respeito porque ficaram revoltados porque eu subi o vento não me abaixo para ninguém é gente que foi mandar mensagem para o meu pai no leito de enfermidade dele com uma doença terminal entendeu é gente que no dia do velório do meu pai andou postando trem por aí para ver se a justiça está sendo feita mas meu pai morreu de um câncer que acabou com ele o homem o maior exemplo de espiritualidade que eu já vi na minha vida de pessoa boa tanto é que meu pai conseguiu reunir dedicado do velório dele mais de 5 terreiros fora o meu fora o do meu irmão e fora o da minha sobrinha entendeu mais de 5 terreiros reunir padre reunir pastor reunir gente de tudo quanto é religião porque ele era um homem respeitado da espiritualidade entendeu e gente estava estravejando e contando com isso Bruno eu podia ter estravejado eu podia ter estravejado eu podia ter amaldiçoado eu podia ter fazer tudo mas eu considero assim que eu ainda estou no meu período de luto eu ainda estou no meu período de luto mas uma hora esse luto passa uma hora esse luto passa e além de juremeiro por amor que eu escolhi a jurema por amor eu sou quem mandeira meu irmão não tem ameaça não mas eu acredito que a justiça da espiritualidade é grande ainda mais um homem que trata de um homem que viveu a vida também para ela entendeu então que Deus possa ter misericórdia dessas pessoas que fizeram isso porque eu acho que a justiça não vai ter na verdade em nome do nosso juremeiro Paulo de Alcântara eu falo aqui na live nesse historiano com juremeiro seja bem-vindo a nossa família de fato jurema mestra tenho certeza tenho certeza absoluta que o senhor vai ser acolhido com amor com carinho com toda dedicação já falei pro senhor em off vou falar aqui nessa live conte comigo no que precisar e não tenho vergonha de dizer quando precisei do senhor se eu estou dando a mão pra mim entendeu muito grato também ao senhor que a galera acha que tudo como se fala assim quando se estendeu a mão é porque estava pedindo um favor é porque assim a galera acha que o favor de hoje o Alain me fez um favor então estou esperando daqui a 10 dias o Bruno me fazer um favor porque se favor você paga um favor não é bem assim né mas repetindo seja bem-vindo a nossa família traga seus afilhados seus netos seus bisnetos que se tiver já serão todos bem acolhidos em nossa família só tenho a agradecer Bruno não é favor não meu irmão é igual de diz eu acho que a gente lembra naquela época nós não era nem na mesma família mas eu acho que o Bruno tem que ser um pelo outro sim porque já tem gente demais lá fora que fala da nossa religião que fala da escolha que nós fizemos para o nosso filho então acho que a gente tem que ser um pelo outro dentro da medida que a gente pode eu posso ter certeza assim como o outro pode contar comigo também e eu só tenho que lhe agradecer meu irmão porque se eu decidir continuar com esse grande amor que eu tenho pela Jurema foi graça uma pessoa que nunca me viu pessoalmente e sentindo do lado lá que devia me ligar que devia conversar que devia ouvir que foi você então eu que tenho que lhe agradecer a verdade é essa e agradeço e agradeço ao nosso padrinho porque está me acolhendo com amor inestimável está me acolhendo com amor muito grande muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de fazer o historiano com os juremeiros gostei muito de ouvir um pouco eu tenho certeza que tem muita história para contar mas gostamos muito de ter ouvido um pouco de sua história dentro da Umbanda que banda e na Jurema Sagrada nós te agradecemos muito viu meu velho eu que lhe agradeço Bruno eu que lhe agradeço a oportunidade e algum direito está dentro de portas abertas vamos dar um jeito para reunir todo mundo vamos sim grande abraço meu velho eu estou a jurema aniversário sempre uma última coisinha posso? posso dia 16 dia 16 vamos estar comemorando porque já vai estar encerrando os ritos porque dia 3 o padrinho está aqui em Goiânia né para realizar os nossos ritos realizar a nossa renovação e eu só tenho agradecer cada pessoa que está me ajudando porque não é fácil para mim e convidar a todos vamos fazer uma festa muito bonita porque seu Zé merece a dona Júlia merece o caboclo caboclo merece nós vamos estar lá festejando a Jurema louvando a Jurema com muita alegria então quem quiser estar presente seja bem-vindo desde já é Dendê cidade viu é Dendê meu irmão é pau para virar esse negócio aí é Dendê valeu Alain um abraço meu bem um abraço a bênção um abraço 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 Obrigado.